O sorteio fez o Brasil cair numa chave que eu já ouvi muita gente dizendo que é fácil, mas não é por aí. Eu acho o seguinte, um time que vai jogar uma Copa do Mundo, qualquer que seja essa seleção, ela tem que, antes de se preocupar com os adversários da primeira fase e quem vem na segunda, ele tem mais é que se preparar muito bem nos treinamentos físicos, técnicos, enfim, para enfrentar qualquer adversário que se apresentar, porque senão não é uma Copa do Mundo, se a gente for escolher só adversário fraco, é melhor que jogar amistoso. Aí você convida aí umas seleções fracas que o time vai ganhar sempre, mas a seleção brasileira, hoje tem um bom time, a preparação eu acompanhei de perto na excursão que a seleção fez há 15 dias atrás aos Estados Unidos e Canadá e fui testemunha de que o trabalho está sendo muito bem feito. A continuar assim, eu não vejo por que se preocupar com o adversário na primeira fase ou quem vier na segunda, o time tem que estar bem preparado para enfrentar qualquer adversário, seja forte, seja fraco, para pensar em ganhar a Copa do Mundo. Ô Capita, em cima disso que você está dizendo, na Copa de 2002, a Copa do Penta, o Brasil pegou a Turquia duas vezes, pegou a Turquia numa semifinal duríssima, o Brasil pegou a Inglaterra, o Brasil pegou a Alemanha na final. A Bélgica naquele jogo com tumulto. É, exatamente isso, apesar do Brasil ter ganhado a Alemanha na final, ter deixado a Inglaterra pelo meio do caminho, Turquia duas vezes e tal, muitos dos jogadores que estavam naquele grupo dizem que o jogo mais difícil foi o jogo da Bélgica. Oitavas. Nas oitavas, quando todo mundo achava que seria um jogo tranquilo, foi onde o Brasil mais sofreu para ganhar, então a Copa do Mundo tem muito disso, né Capita? É, tem muito disso, às vezes a gente fica pensando que tal adversário vai dar muito trabalho, chega na hora e não dá, ou que o outro é muito forte, enfim, ou é fraco. Por isso que eu digo, com a experiência de já ter jogado uma Copa do Mundo que foi uma Copa brilhante. É se preparar adequadamente, em todos os sentidos, para que o time possa, quando começar a competição, aí sim, estar super bem preparado para jogar e enfrentar qualquer adversário, porque esse é o caminho de quem quer ser campeão. Não tem que escolher adversário. Então é se preparar para jogar bem contra qualquer adversário.